Essa é muito linda Carlinhos Bahia Um tempo passou E de você só restou Saudades cravadas Um peito Saí desse chão Com meu cavalo estradeiro Tinha um companheiro Era meu violão Eu caí da noite E o céu estrelado Que a lua guiava Os passos do meu cavalo E vendo sonhos Buscando tesouros perdidos Lembranças A força e coragem Pra terminar Terminar a viagem É Deus sem rum Sem era e nem beira Um silêncio da noite Sobre a luz das estrelas E o cheiro do mar E vendo sonho Buscando Buscando tesouros perdidos Lembranças Da força e coragem Da força e coragem E se tornou Amém Um assim Deim Obrigado.